Eu estou aqui hoje pra fazer um bolo, um bolo. Eu acho que vocês estão esperando isso, mas antes de a gente começar o vídeo, já comenta aqui embaixo, curte bastante, se inscreve no canal, compartilha com geral, porque hoje eu irei fazer um bolo, vou fazer um bolo caseiro, né gente, porque aqui em casa não tinha chocolate, então a gente vai fazer um bolo caseiro. Se liga no vídeo, galera. Galera, eu não sei se vai dar bom esse vídeo, esperamos que dê certo, então vamos lá. Galera, já estou com as coisas todas aqui, ó, entre vocês, já estou com as coisas tudo aqui na mesa. Não vai aparecer meu rosto, gente, mas tudo bem, a gente vai começar. Eu anotei a receita, porque eu sou desses que não, tipo, eu peguei a receita e já vamos fazer. Aqui tá falando assim, três xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos pôr. Vamos colocar as três, né, porque nós esperamos que dê certo. Três, já coloquei. Aí depois disso, a gente coloca três xícaras de chá de açúcar. Não, é duas xícaras. Nossa. Tô usando o medidor aqui, porque isso aqui dá como um... Coisa não, açúcar. Sim. Ai, gente, nós eu quero. Um ovo já foi quebrado. Pra cozinha. Não, né, mas a gente na quarentena. Mas a gente na quarentena tem que fazer... Comida. Tchau aqui jogada no lixo, calma aí. Que jeito. Tá? Aí depois disso, a gente vai colocar... É... 200 ml de leite. Eu vou colocar um leite... Um copinho, né? Mas acho que vai dar certo. Meio copo. Aí a gente coloca quatro colheres de sopa de manteiga. Uma. Vou colocar quatro que a gente tem que se descargar. Vou colocar esse polêmico. Um copinho. Um copinho. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E agora a gente mexe, né? Já precisa mexer A gente vai mexer Tá bom? Na boa E agora a gente vai mexer A gente vai mexer Gente, eu não sonho de fazer tudo o rolo. É muito bem. Gente, eu acho que é muito bom. olhada gente, olha o mesmo desastre na cozinha gente, eu sou um desastre eu sou um desastre na cozinha eu sou um desastre mesmo, de verdade virei a câmera pra vocês dar uma olhada gente, tá bem lisinha a massa, é lisinha mesmo vou terminar de preparar a pôr agora pra gente finalizar o pôr no meu forno o pôr já está aquecendo e eu vou colocar na bandeja pra gente poder estar esquentando e aí e aí e aí e aí Vamos esperar uns 20 minutos para a gente poder ver como vai estar o bolo, aí eu mostro para vocês. E eu, mãe, tudo certo, tá crescendo, meu Deus, meu Deus, tudo bem, a gente faz. Foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente, o bolo ficou bom, a minha mãe cortou, já dei, vou lá para cima, na casa da minha avó, para ela experimentar, entendeu? Ficou ótimo, perfeito, vou experimentar até aqui para vocês verem. Nossa, ele ficou macio. Não, não, ficou bom? Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau.